Só um coração De alguém que perdeu tudo E tudo é tudo mesmo O vazio não tem explicação A solidão De alguém que perdeu tudo E tudo é tudo mesmo O vazio não tem explicação Só um coração Só um coração E uma porta aberta Podem restaurar você E nisso você pode acreditar A cruz não é Nenhuma derrota A cruz que você vive É a porta da vitória A cruz não é Nenhuma derrota A cruz que você vive É a porta da vitória Só um coração Aprendi do mestre que amar Tem suas dores Tem suas oglações E a fé Creia no Espírito de Deus Que te coloca De pé Deus te coloca De pé Deus te coloca De pé Só um coração Pode entender O que se passa com você Pois não há palavras Para explicar A solidão De alguém que perdeu tudo E tudo é tudo mesmo O vazio não tem explicação Só um coração A solidão A solidão De alguém que perdeu tudo E tudo é tudo mesmo O vazio não tem explicação Só um coração Só um coração Só um coração E uma porta aberta Podem restaurar você E nisso você pode acreditar A cruz A cruz não é Nenhuma derrota A cruz que você vive É a porta da vitória A cruz não é Nenhuma derrota A cruz que você vive É a porta da vitória Só um coração Aprendi do mestre Que amar Tem suas dores Tem suas oblações E a fé Creia no Espírito O Cristo de Deus Que te coloca De pé Deus 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 te coloca Deus te coloca De pé Deus te coloca De pé Deus te coloca Deus te coloca De pé Deus te coloca De pé Deus te coloca Deus te coloca Deus te coloca A CIDADE NO BRASIL